Fala pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. É hoje terça-feira, né? 8 de outubro. Tô aqui em Cajamar, carregado com macro, pra Porto Alegre. Saí ontem da garagem pra carregar essa carga de Cajamar aqui pra Porto Alegre. Saí ontem, cheguei aqui, fui carregado na madrugada agora. Já tô com a nota na mão. Agora tentei ligar lá na empresa pra pedir o CTE, mas ninguém atende ainda, são 7 e meia da manhã. É o seguinte, eu vou ir tocando aí até Embuguaçu, parar ali no Panterão, pra tomar um café e tentar pedir o CTE de lá. Beleza, pessoal? Vem comigo aí, vamos filmar um pouquinho a saída aqui do CD do macro aqui em Cajamar. Pessoal, fez um friozinho aqui essa madrugada. Não choveu. O tempo tá nublado, tá frio. Mas não tá chovendo não. Por enquanto, né? Aqui. Tá 20 graus agora. Vamos sair ali e pegar pra... Sentir de São Paulo. Aqui é um condomínio de... É um condomínio onde o pessoal tem... Como é que eu posso falar pra vocês? É um condomínio de mercado, né? Centro de distribuição dos mercados. Macro, Leroy Merlin, Carrefour. É esse tipo assim. Dez mundo aí. Tchau, 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 Tchau. Tchau. Como eu estava falando, eu saí da Tombini ontem, era quatro horas da tarde, cheguei aqui, era cinco e quinze, disse que o meu agendamento para o carregamento aqui era às dezenove horas, mas foram me chamar para encostar na doca, era mais de meia noite, mais de meia noite fui fazer o teste do rastreador, para depois encostar, e me começaram a carregar, acho que era umas duas horas da manhã, terminaram agora, cinco e meia da manhã, vieram me chamar para puxar a carreta para lacrar, aí eu puxei, dei um tempinho, o cara está vendo que eu estou indo e vem vindo junto, aí é para acabar, então, como eu falei, puxei, aí voltei a dormir de novo, deu um tempinho, aí agora, sete e quinze, a mocinha foi lá bater no caminhão, para me chamar, para dizer que a nota estava pronta, aí eu fui lá, peguei a nota, conferi tudo certinho, tentei ligar lá na Tombini, no faturamento, para eles fazerem o CTE para mim, mas chama, 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 ninguém atende, então, eu vou, já estou dando início aqui da viagem, vamos parar ali no Panterão, em Budazarte, para tomar um café, porque agora eu não vou tomar café por aqui não, porque eu já dei início de viagem, e se abre a porta aqui, bloqueia, aquela burocracia de rastreamento, então, eu vou deixar para andar um pouquinho, para depois, parar lá no Limbu, e pedir o CTE, e já aproveito e tomar um café também, certinho pessoal, nós vamos sair ali, essa portaria aqui, da outra vez eu fui sair aqui, o guarda deu uma embaçada comigo, queria que eu abrisse a porta, eu falei, não posso abrir meu amigo, eu estou rastreado, é, mas tem que abrir, porque não sei o que, não dá velho, porque a gente já tem as instruções, lá da mocinha, lá da, onde a gente pega a nota, ela fala para a gente, dá o início de viagem, se o guarda pedir para abrir a porta, não abre, então, vamos ver hoje, se eles não vão embaçar de novo comigo, vamos esperar esses pessoalzinhos, passar aqui, vamos lá, bom dia, 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 Olha lá o carretona da Transbrinx, blindada, eita, vai puxar carga cara, com certeza. Eita, vai puxar carga, com certeza. Eita, vai puxar carga, com certeza. Eita, vai puxar carga, com certeza. Falou! É, hoje esse guarda não embaçou não. Da outra vez embaçou, foi uma mulher. Foi uma mulher que embaçou comigo da outra vez. Hoje o próprio guarda mandou eu puxar aqui na frente. Da outra vez eu puxei aqui, pra liberar a faixa de pedestre lá. A mulher veio, veio me xingando, não podia ter passado direto, não podia ter parado lá perto de mim no portão lá. Só pra não andar aquele pouquinho ali. Aí hoje eu parei em frente ele, ele pegou e falou, puxa pra frente ali, por favor. Puxei de boa, puxei de boa, vai entender. Mas é isso daí pessoal, vamos lá. Vamos saindo aqui. Desculpa aí, eu tô meio resfriado, por isso que eu tô tossindo um pouco aí. Desculpa aí, eu tô meio resfriado. Desculpa aí, eu tô meio resfriado, eu tô meio resfriado, eu tô meio resfriado. Desculpa aí, eu tô meio resfriado, eu tô meio resfriado, eu tô meio resfriado, eu tô meio resfriado. Até a próxima aí. Isso aí, saindo aqui, pessoal Vamos cruzar o viaduto aqui Pegar a Anhanguera Sentido Capital da Fumaça Mas o meu destino final É Porto Alegre O meu destino final é Porto Alegre No Rio Grande do Sul Agendamento pra descarga lá Dia 10 7 horas da manhã Resumindo, depois da manhã E 7 horas da manhã E aí 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 Aqui é uma muvuca do caramba a essa hora, avicreto. Aqui é uma muvuca do caramba. 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 Aqui é uma muvuca. Aqui é uma muvuca do caramba. 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 Pegue a saída, fundie três e depois mantenha-se à direita na bifurcação. Mantenha-se à direita na bifurcação. Continue por 22 quilômetros. Vamos sair aqui no Rotoanel, na rodovia Mário Covas. Vamos passar um túnel aqui. Pelo jeito está andando bem. Vamos ver se lá para frente não vai estar travado, lá na saída para Regis de Tempur. Costuma travar ali antes daquele túnel da Regis. Ainda mais esse horário, horário de pico, né? Sinal de GPS perdido. De Cajamar até o macro de Porto Alegre, onde eu carreguei, são 1.300 quilômetros, galera. Acredito que vai dar para chegar tranquilinho lá, depois da manhã às sete horas. Ao framento. É, framento. Saindo do túnel. Saindo do túnel, túnel do tempo. Se aproximando de São Paulo, o tempo está fechado. Muito nublado. Está parecendo que vai chover. Vamos passar mais um túnel aqui. 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 Chegando aqui Osasco Ali pra frente acredito eu Que deve estar chovendo já Não sei se é neblina que está ali O que é Está bem branquinho ali na frente Sinal de GPS perdido